Muito bem meus amigos, nós vamos então para o nosso livro dos espíritos, entrando agora num novo, numa nova parte de estudos, é o livro quarto, nós vamos aqui para esperanças e consolações. Para a gente poder lembrar do que é o estudo, de como desenvolver aqui os nossos estudos, nós lembramos que o livro dos espíritos, ele é o livro basilar da doutrina espírita e a partir dele Kardec então desenvolveu os demais livros da codificação. Nós lembramos então que só fazendo uma recapitulação, voltando aqui no nosso índice, nós tivemos aqui a introdução, os prolegômenos e aqui então no livro primeiro, as causas primárias, Kardec falava sobre os elementos gerais do universo, falava sobre Deus, sobre a criação, o princípio vital e tudo mais, e esse livro então ele foi aprofundado no desenvolvimento do livro Gênesis, no livro A Gênese. Depois, aqui no livro número 2, Mundo Espírita, ou dos espíritos, como o próprio nome já sugere, ele fala do mundo espiritual e da nossa relação com esse mundo, e ele então teve o desdobramento no livro dos médiuns, então Kardec aprofundou um pouco mais, todos esses capítulos, todos esses temas. Depois aqui no livro terceiro, que nós estudamos, que nós concluímos no nosso último encontro, ele fala das leis morais, então portanto também é fácil da gente deduzir que o desdobramento desse livro veio através do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós tratamos aqui dos ensinamentos de Jesus, da aplicação no nosso dia a dia, e vimos aqui então um aprofundamento desses temas. E agora nós vamos entrar então no livro número 4, Esperanças e Consolações, ele é composto de dois capítulos, Penas e Gozos Terrenos, Penas e Gozos Futuros, fazendo uma relação entre aquilo que nós vivemos no mundo material, aqui no mundo físico, e aquilo que nós vivemos no mundo espiritual. E aí então nós entramos no livro O Céu e o Inferno, especialmente quando nós vamos para a segunda parte do Céu e Inferno, onde nós temos ali as 60 e poucas, 65 eu acho, entrevistas, que Kardec realiza com os espíritos, falando sobre exatamente a condição deles no mundo espiritual, a partir do modo que eles viveram aqui no mundo físico. Então esse quarto livro para nós, ele vai se desenvolver no livro O Céu e o Inferno. Nós temos aqui nesse primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos, o primeiro item, Felicidade e Infelicidade Relativas, Perda de Entes Queridos, Decepções, Ingratidão, Quebra de Afeições, Uniões Antipáticas, Preocupação com a Morte e Desgosto pela Vida, Suicídio. Esses são os seis itens que nós vamos estudar então, e naturalmente, sempre contando com as colocações, com as reflexões de Miramês, aqui no livro dos Espíritos comentado, para facilitar aqui o nosso aprendizado, lembrando que nós não temos nenhuma pretensão de termos aqui o conhecimento absoluto, conhecimento pleno daquilo que é passado para nós e nós somos aprendizes. Então devemos consultar, sem qualquer tipo de preocupação, essas fontes que trazem para nós um esclarecimento maior sobre esses temas. No primeiro item então, Felicidade e Infelicidade Relativas, ele é um item relativamente grande aqui, comparado com o que nós temos estudado nesses últimos capítulos. Logo no primeiro, questão 920, Kardec pergunta, o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Então essa pergunta, ela nos remete àquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, e aí então nós ficamos na dúvida, mas por que a felicidade não é deste mundo, se nós encontramos situações tão satisfatórias, situações que nos proporcionam tantos prazeres, e por que nós não podemos compreender isso como sendo uma felicidade? Quando nós começamos a entender a nossa real natureza, a natureza do Espírito, nós vemos então que o Espírito deve bastar-se a si próprio, pra que ele possa encontrar realmente esse estado de plenitude. Ele não precisa depender daquilo que é exterior, daquilo que é material, ele não precisa depender de outro, pra que ele possa alcançar a felicidade. Isso na verdade é um compartilhamento que nós temos na nossa relação interpessoal, ou podemos dizer até interespiritual, né, quando nós falamos sobre essa nossa natureza espiritual. Então quando nós começamos a perceber que aqui no nosso mundo material, seguindo desde já o ensinamento que Jesus traz, que a felicidade não é deste mundo, então isso nos leva, partindo do princípio de que nós aceitamos essa verdade, reavaliar o que significa realmente pra nós a felicidade. De que forma que nós podemos entender essas conquistas, esses momentos de satisfação que nós vivemos. Nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso em outros estudos, lembrando que pra nós aqui nós temos um mundo repleto de momentos de alegria, momentos de satisfação, momentos de orgulho, não orgulho negativo, mas o orgulho da realização, o orgulho da satisfação de um dever cumprido, de uma conquista que nós alcançamos a partir do esforço que nós realizamos. Então o orgulho, embora nós sempre tenhamos uma visão negativa dele, ele continua sendo bastante positivo pra nós e necessário pro nosso desenvolvimento. Então nós temos momentos também de, onde nós temos a segurança que nós criamos, principalmente a segurança material, quando nós temos ali um, por exemplo, um trabalho que nos traz essa segurança, uma remuneração que permite que nós cuidemos das nossas necessidades mais básicas, e também daquilo de satisfazer alguns dos nossos caprichos, afinal de contas, nós buscamos também esses momentos de prazeres. Então nós encontramos prazer, satisfação, orgulho, segurança, alegrias. Então isso tudo não representa a verdadeira felicidade, porque é algo que realmente nós não conseguimos compreender. Porque da mesma forma que nós não entendemos o significado da felicidade, nós também não conseguimos entender de que modo que os espíritos felizes vivem. Nós lemos as descrições que falam pra nós, espíritos que vêm dos planos superiores, que chegam até nós mostrando toda aquela pureza, toda aquela luminosidade, sabedoria e tudo mais, mas entre nós, vermos, estarmos em presença, considerando que isso seja possível pra nós, que nós estejamos na presença de um espírito feliz. E nós então imaginarmos como é a vida desse espírito, vai a uma distância muito grande. Então nós temos ali uma, são noções assim, pedaços, são fragmentos de ideias a respeito de felicidade. Porque não é possível nós dizermos pra alguém o que é a felicidade, sem que ele vivencie essa felicidade. Isso diante do nosso estágio evolutivo hoje. Então na verdade são conquistas realmente que nós vamos alcançando, a partir das nossas transformações, a partir das nossas realizações. Aí então nós começamos a sentir esses pequenos pedaços, né? E como eu digo pra vocês, sempre, que embora nós tenhamos no evangelho que a felicidade não era esse mundo, é aqui que ela começa a ser construída. Então nós vamos sentindo ali aqueles pequenos, aquelas pequenas satisfações que nos levam realmente a essa felicidade. Aquelas alegrias, né? A alegria de um encontro, a alegria do prazer da convivência, do resultado do trabalho que nós realizamos, de um conhecimento que nós alcançamos, enfim. Nós vamos então nos aproximando desse caminho da felicidade, a partir dessas conquistas que são realmente verdadeiras, e que são realmente conquistadas, vamos dizer assim, com honestidade. Porque muitas vezes nós vivemos um prazer, que pra nós ele é muito mais destrutivo do que produtivo. É aquele prazer de nós enganarmos a nós mesmos, de nós não nos respeitarmos, de nós não respeitarmos o outro. Então o indivíduo vive aquele prazer e diz assim, nossa eu sou, eu estou me sentindo muito bem com o que eu fiz. Só que na verdade ele quebrou a relação que ele tem com essas leis naturais, com essas leis divinas, e ele acaba depois sofrendo as consequências. Então quando nós nos afinizamos com essas leis, e nós vamos alcançando essas pequenas conquistas, com o trabalho digno, com a postura digna, buscando realmente ali a sinceridade nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nós vamos então começando a nos aproximar dessa estrada. É como se de longe nós conseguimos então vislumbrar o seu início para começarmos essa caminhada. Ou nós podemos até imaginar que nós começamos então, a caminhar naquele caminho pedregoso, ainda escorregadio, mas que nos leva àquele caminho asfaltado, àquela estrada asfaltada, que vai nos conduzir realmente para esse estado. Então tudo vai começando com essa mudança. Então não imaginemos, por exemplo, que de uma hora para outra nós sejamos felizes. Hoje eu sou infeliz, e amanhã eu serei feliz. A gente lembra então, mais uma vez, que a felicidade, ela é uma conquista contínua, que a gente vai alcançando a partir de pequenas realizações. Pequenas porque nós ainda somos pequenos, para sairmos dessas nossas dependências, desses prazeres ainda materiais, desses equívocos, do modo como nós pensamos, para começarmos depois a alcançarmos um estado mais elevado de consciência. Angelina colocou, né, quando o espírito realiza uma ação, que cuida do outro com amor, a alma fica feliz. Esse, por exemplo, talvez seja, Angelina, o sentimento de fraternidade, de caridade, de amor, nesse caso, o amor ao próximo, seria ali o mais próximo que nós alcançamos da verdadeira felicidade. Isso porque, eu falo mais próximo, porque esse sentimento de amor, esse sentimento de caridade, para nós ainda hoje, ele é muito seletivo. Você se lembra que eu comentei que nós temos, assim, uma preferência para fazer caridade para aqueles que nos trazem uma certa simpatia, e, embora façamos para o outro, fazemos com uma certa obrigação. E nós temos, então, infelizmente, ainda essa tendência, temos os nossos preconceitos, a fazermos aquele sectarismo, de separar algumas pessoas das outras, por causa de religião, por causa de status social, por causa de ideias, política, por exemplo, que nós temos hoje, que talvez seja o tema que mais divide a nossa sociedade hoje. Então, a gente se preocupa muito mais com essas ideias superficiais que nos separam, do que vivermos plenamente esse sentimento de amor. Então, embora nós pratiquemos, esse seria o ideal, ajudarmos todos sem distinção, porque foi exatamente aquilo que Jesus trouxe nos seus ensinamentos, o amor universal. E não aquele amor parcial. E mesmo assim, assim como a felicidade, que é o que eu sempre falo para vocês, nós temos ali três elementos importantes, dos quais nós temos uma compreensão verdadeira, que é o amor, a felicidade e a caridade. O amor, para nós, é muito passional, ele é muito restrito aos nossos interesses. Nós amamos e odiamos com muita facilidade. A caridade, para nós, nós temos motivos para fazer a caridade, e não um impulso natural ainda. E da mesma forma, a felicidade, que nós confundimos com prazeres, alegrias e satisfações, diferentemente do seu verdadeiro sentido. Mas cada um deles, né, ou seja, para eu fazer a caridade verdadeira, eu começo fazendo a caridade imperfeita. Mas a caridade está sendo feita, essa é a parte mais importante. Porque inicialmente nós vivemos um egoísmo pleno, um egoísmo rígido, que nos separa das pessoas. Então nós vamos quebrando esse egoísmo, e começamos a viver, embora ainda de uma forma egoísta, mas de uma forma muito mais branda. Então nós fazemos caridade aqui, fazemos uma caridade ali, fazemos a caridade de vez em quando, fazemos a caridade para esse ou para aquele, até que nós começamos então a ver isso como um hábito. E isso se transforma para nós algo natural, até que nós conseguimos viver de fato, essa caridade plena. O amor é a mesma coisa. Eu amo a um, amo a outro, mas não amo aquele, depois eu vou, embora eu não o odeie mais, eu tenho aquele sentimento de dúvida, aí as coisas vão se transformando naturalmente. E a felicidade também não deixa de ter esse mesmo processo. A Jane colocou, ultimamente decidi agir assim, tenho que manter a felicidade que ainda tenho, não posso e não devo, perder que tenho, ainda andamos na solidariedade. Infelizmente ainda. Nesse caso, né Jane, dessa felicidade, o importante para nós é que, embora nós entendamos que, o espírito não retroage no seu processo evolutivo, quando nós ali alcançamos uma pequena conquista, essa conquista ainda não é definitiva, ela ainda não é sólida. Portanto, ela pode se fragmentar, porque ela não começou ainda a se estabelecer. No nosso caso, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, entrando numa ideia mais grosseira, em algo mais contundente da nossa personalidade selvagem. Por exemplo, assassinar uma pessoa. Muitos de nós, pode dizer aqui com muita tranquilidade, que nós não cometeríamos um crime assim naturalmente. Nós valorizamos a vida, nós respeitamos as pessoas, e muitas vezes a vida pode nos trazer ali, uma situação onde nós cometemos esse ato. Mas é algo que realmente vai ali, violar a nossa consciência. Nós cometemos aquele ato por falta de opção, para a nossa defesa pessoal, para a defesa de uma pessoa que é muito importante para nós, e tudo mais. Esse tipo de crime, para a grande maioria de nós, já não faz parte da nossa tendência natural. E eu peguei esse tipo de comportamento mais grosseiro, para a gente poder perceber a conquista que nós alcançamos. Então, nós não somos capazes, por exemplo, de cometer uma violação dessa. Nós não somos capazes de cometer outras violações grosseiras, que nós vemos hoje na nossa sociedade. A banalização da vida, com pessoas cometendo crimes por nada, uma discussão de trânsito, por causa de um lugar numa fila qualquer, por causa de uma nota de dinheiro que não tem valor nenhum. Então nós vemos que esses crimes continuam acontecendo. E crimes, por exemplo, crimes sexuais, que é algo que a gente vê bastante hoje, crime contra a vida, crime contra o patrimônio. Então nós podemos dizer assim, olha, esse tipo de crime eu não pratico mais. E aí vai perguntar, você tem certeza que você não tem vontade de praticar isso? E eu vou dizer, eu tenho certeza absoluta que eu não pratico mais isso. Então já é uma conquista. Mas a gente percebe assim, que desse lado grosseiro, essas conquistas já foram alcançadas. Então eu posso dizer, eu não cometeria, deliberadamente, apenas pelo prazer de sentir, esse tipo de crime. e eu posso dizer com toda a convicção que eu não faria mais isso. Agora, quando a gente fala assim, mas e outros tipos de violações contra você mesmo e contra o semelhante? Bom, isso eu já não posso mais garantir. Porque eu ainda tenho outras fragilidades. Então a gente vai percebendo que o mais grosseiro vai ficando de lado. Aquilo que é médio, nós estamos trabalhando. E aquilo que é sutil, nós estamos longe ainda de alcançar. Então essas pequenas conquistas, dentro do campo moral, nas nossas relações, nos nossos sentimentos e tudo mais, são ainda valores que estão sendo trabalhados. E essas conquistas ainda, nós conquistamos um pouco, nós damos um passo, depois nós retroagimos, trabalhamos de novo tentando acertar, aí damos aquela escorregada. Então nós mostramos essa fragilidade nesse campo intermediário de conquistas morais. Mas é parte do processo, porque a gente vai aprendendo. A gente faz uma coisa certa, vem aquela satisfação. A gente comete um erro, vem aquele drama de consciência. Então a gente fica oscilando de um lado para outro, até que chega uma hora que a gente fala assim, olha, eu não quero mais fazer isso. Que foi exatamente o que os Espíritos trouxeram para Kardec, lá, quando nós estudamos sobre o homem de bem. Quando ele falava para nós, a respeito da vontade, dos vícios que nós estudamos na verdade. Quando ele fala assim, mas existe algum vício irresistível? Não, basta que nós tenhamos realmente a vontade. Então essa vontade vai se tornando para nós, cada vez mais sólida, cada vez mais intensa, para que a gente possa resistir a essas fraquezas que nós tínhamos no passado. A Mami colocou, envolve uma busca contínua por essas transformações, e quanto mais convicção nós temos nessa busca, Mami, que é exatamente aquilo que a doutrina espírita nos proporciona, quando traz esclarecimento, quando traz para nós a vontade de fazer o certo, é que essas transformações começam a acontecer com mais frequência e com mais intensidade. Porque quando nós vemos no mundo hoje, nós lembramos sempre que a doutrina espírita, ela traz para nós esse esclarecimento, ela está aberta a todos, mas nem todos estão dispostos a conhecê-la e tampouco praticá-la. E isso porque nós falamos dos espíritas, quando nós falamos daqueles que não são espíritas, fica mais difícil ainda. Bom dia, Regina. Então, quando nós falamos do mundo hoje, qual é a vontade que o mundo tem hoje, de promover essa transformação moral em busca da felicidade? Nós vemos muito pouco. É, são aquelas ideias muito ligadas à realidade do momento, a nossa realidade material, pensando assim, não, eu tenho que ser feliz agora, porque a vida é muito curta, então eu vou fazer tudo aquilo que é possível. E aí então as pessoas vão buscando essa intensidade, né, dos sentimentos, sem pensar na ideia mais prolongada, mais profunda desses sentimentos. A Jane colocou, né, por isso que eu falei, não perder a felicidade que ainda tem, essa diferença entre, não façam o mal, né, façam o que é bom, esse é o caminho para Deus, né. Então, é o que a gente vai aprendendo, né. Então, começa com esse esclarecimento que nós temos. Aqueles três passos que nós já estudamos, né, o conhecimento, o autoconhecimento e a transformação. Nós estamos estudando o conhecimento, estamos fazendo, paralelamente a isso, esse autoconhecimento, e a transformação, ela também vem como consequência, embora seja um pouco mais difícil para nós, pela resistência que nós ainda criamos, né. Então, como nós vimos aqui, nessa resposta que os espíritos trouxeram para Kardec, que, na verdade, eu nem li a resposta ainda, né. Só estou fazendo um comentário sobre a pergunta, né. Olha só que bacana, né. Então, como dá para a gente aprofundar esse tema, né. Então, a pergunta 920 foi, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A resposta foi, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Aí, então, entrando agora naquilo que a doutrina espírita fala para nós, sobre as nossas provas, sobre as nossas expiações, né. Então, a gente vai até estudando, por exemplo, nas obras de André Luiz, que ele vai trazendo para nós muitos casos, muitas situações em que a gente conhece a personalidade dos indivíduos, a gente conhece a gente conhece as situações em que ele se envolveu, as causas, as consequências e tudo mais, a gente vai entendendo, então, qual é o significado ou qual a importância de nós estarmos nessa escola que é o nosso planeta. Então, estarmos aqui hoje num planeta de provas e expiações significa que as nossas encarnações ela tem um objetivo de depuração, de purificação. E essa purificação que nós entendemos significa nós nos afinizarmos cada vez mais com as leis de causa e efeito resolvendo as violações que nós cometemos. As violações contra nós mesmos, contra a nossa consciência, contra aqueles que caminham conosco e contra o próprio mundo onde nós vivemos. Então, se nós estamos aqui hoje, significa que nós somos indivíduos que têm débitos. Então, nós podemos dizer assim que Jesus esteve entre nós como um espírito puro por excelência que veio com uma missão para transformar o nosso planeta. Abaixo dele, sendo ele a nossa maior referência, lembrando da questão 625 em que Jesus é o nosso modelo e guia conforme os espíritos apresentam, abaixo dele, todo missionário, ele não é puramente missionário. Ele também traz ali as suas lutas, traz também as suas dificuldades. A nossa referência, por exemplo, como Chico Xavier dentro da doutrina, é um espírito que, embora tenha trazido, tenha vindo como um grande missionário, ele também tinha ali as suas pendências individuais que não nos diz respeito. mas por todas as dificuldades que ele vivenciou, por todas as faltas que infelizmente ele sofreu, no caso a ausência da mãe, a ausência de uma oportunidade, de uma vida mais confortável, tudo isso para ele era necessário. Então, essa é a característica de muda de provas e expiações. E de um modo geral, pela personalidade média do nosso planeta, nós vemos que nós, ao mesmo tempo que tentamos quitar o nosso passado, nós criamos outros débitos para o futuro. Ainda temos essa dificuldade. Mas a tendência é, como todo o processo de desenvolvimento e de evolução, é fazer com que esses débitos se tornem cada vez mais brandos. Então, aqueles débitos escabrosos do passado, eles trazem para nós, eles foram para nós, eles estiveram presentes numa fase do nosso desenvolvimento. Hoje não. Hoje a gente consegue viver ali ainda essas dificuldades, mas muito diferentes daquelas que vivíamos anteriormente. A Chaconete colocou não consigo ver Chico como espírito imperfeito. Então, a gente pensa assim, né Chaconete, porque ele mesmo se colocava como ser imperfeito. Se ele para nós é um modelo de um espírito perfeito, o que dirá quando nós encontrarmos então com um espírito verdadeiramente perfeito? Então, assim, entre nós, ele foi a melhor referência dentro do meio espírito, assim como também outros modelos que nós tivemos aí espalhados pelo mundo. Mas eram espíritos que estavam ali travando as suas lutas, travando as suas dificuldades. Eu sempre comento com vocês, né, que quando nós pegamos, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, podemos dizer assim que é uma 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 grande referência que nós temos no plano espiritual. Ele é um espírito puro? Ele diz que não. Se considera como não. Se ele não é um espírito puro, é porque ele é um espírito ainda em processo de depuração. E a gente fica se perguntando, mas que tipo de imperfeição Dr. Bezerra de Menezes apresenta? Qual a dificuldade que ele trava dentro de si mesmo? E aí nós podemos encontrar a mesma coisa com outros espíritos vultuosos que se apresentam entre nós? Quais as limitações que eles ainda trazem? Então, como eles já conseguiram se depurar daquelas imperfeições mais grosseiras, agora eles passam por aquela parte de lapidação mais sutil. Então, eles têm ainda dificuldades morais que devem travar, que devem resolver, mas são dificuldades que nós ainda sequer compreendemos. Porque a nossa vida, a nossa visão ainda é tão limitada, e os nossos valores ainda são tão grosseiros que nós não conseguimos nem compreender a sutilidade do que esses espíritos têm que vivenciar. E pelo fato de estar aqui, por exemplo, um espírito encarnado num mundo como o nosso de provas e expiações, significa que ele está aqui fazendo um trabalho de provas e expiações. Embora ainda, já tenha alcançado uma condição de grandes missões. Mas salvo o espírito puro que vem num mundo como esse, apenas como missão, e Jesus foi esse exemplo, os demais espíritos que estiveram aqui vieram com provas e expiações, embora nós não compreendamos ainda a sua natureza. A Dígima colocou em cima, o trabalho no bem não nos livra de nenhum dos desafios ou dificuldades ou provas que teremos que passar. Faz parte desse aprendizado nosso. A Jane colocou, os valores humanos não podem ser vividos meramente através da repetição das palavras, verdade, retidão, paz, amor, não violência. Ou seja, a vida correta leva a paz. E para alcançar essa paz é uma mudança realmente significativa que nós também não compreendemos ainda, dado o nosso estado. Não podemos exigir. Chaconete colocou, nós então estamos léguas de pelo menos sermos espíritos. Tudo bem, sim, nós estamos muito distantes. Mas, assim, a gente lembra que existe uma escala muito longa entre, por exemplo, o espírito na pior condição e o espírito na melhor condição aqui do nosso planeta. Se nós não somos capazes de cometer esses crimes mais grosseiros e ao mesmo tempo nós não conseguimos praticar o bem mais sublime, nós podemos nos colocar num caminho intermediário. Onde a nossa consciência começa a despertar, onde nós começamos a ter um entendimento sobre a nossa natureza espiritual, onde nós fazemos aquele trabalho no bem dentro das nossas possibilidades, nós temos pelo menos o que é algo já uma conquista significativa, nós temos pelo menos a vontade de fazer o certo. E nós nos preocupamos quando fazemos uma coisa errada. Isso já é alguma coisa, mesmo que nós não consigamos evitar um e não consigamos fazer o outro, isso já é algo significativo. Mas certamente o trabalho que nós temos que fazer é um trabalho ainda muito profundo e existe um caminho muito longo para que a gente possa chegar na condição de um espírito realmente um espírito do bem. Basta a gente lembrar, só para a gente poder fazer aqui uma comparação, deixa eu pegar aqui rapidamente, aqui na escala na escala deixa eu ver aqui só um instantinho é a questão número 100 vamos lá aqui pegando deixa eu só achar aqui pera lá só um pouquinho materialismo eu quero pegar aqui essa escala para a gente poder fazer aqui uma ter aqui uma análise mais concreta deixa eu voltar aqui um pouquinho a alma após a morte está aqui diferentes ordens dos espíritos é lá no mundo no livro segundo mundo espírito dos espíritos no primeiro capítulo dos espíritos nós temos aqui o item número 5 diferentes ordens dos espíritos deixa eu ver aqui na escala espírita está aqui escala espírita olha só fazer aqui um estudo rápido desse tema Kardec coloca assim então questão número 100 observações preliminares a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram essa classificação nada tem de absoluta nenhuma categoria apresenta caráter bem definido a não ser no conjunto de um grau ao outro a transição é sensível pois nos limites as diferenças se apagam como nos reinos da natureza nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana ainda ele vai descendo aqui pra nós vamos pegar aqui terceira ordem bom dia ajuda espíritos imperfeitos olhem só aqui quando a gente vai ver dos espíritos imperfeitos ele traz aqui então as características gerais ele diz assim predominância da matéria sobre o espírito propensão ao mal ignorância orgulho egoísmo e todas as mais paixões que lhe seguem tem a intuição de Deus mas não o compreendem nem todos são essencialmente maus em alguns há mais leviandade uns não fazem o bem nem o mal mas pelo simples fato de não fazerem o bem revelam a sua inferioridade outros ao contrário se comprasem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-los então começamos aqui com o primeiro degrau bom dia soldado décima classe espíritos impuros são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações então nós podemos nos perguntar nós temos aqui uma inclinação para o mal e gostamos de praticar isso podemos dizer que não esse mal nos incomoda quando nós vemos a injustiça no mundo quando nós praticamos algo contra alguém a nossa consciência desperta aquele alerta então nós nos livramos dessa décima classe dos espíritos impuros cadê que traz aqui algumas descrições eles podem dizer assim que alguns povos os transformam em divindades malfazejas outros designam como demônios gênios do mal espíritos do mal então se nós desencarnássemos agora nós seríamos esses demônios esses gênios do mal não então nós já avançamos a nona espíritos levianos são ignorantes malignos inconsequentes e zombeteiros alguém aqui se considera um espírito ignorante maligno inconsequente e zombeteiro eu acho que não a gente já conseguiu também avançar um pouco mais dessa condição na oitava classe nós temos espíritos pseudo-sábios seus conhecimentos são bastante amplos mas julgam saber mais do que realmente sabem tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto a sua capacidade e as suas luzes mas isso frequentemente não é mais do que o reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena então são aqueles espíritos naqueles indivíduos muito inteligentes mas que acham que a inteligência que o saber é o suficiente para mostrar a superioridade então eles acabam na verdade se isolando da sociedade de um modo geral porque eles se consideram superiores então essa pseudo-sabedoria ela traz muito mais uma ideia intelectual daquilo que ele estuda nós encontramos isso inclusive é uma das grandes dificuldades de socialização de indivíduos que trazem ali uma inteligência desenvolvida porque não tem paciência para conversar com pessoas ignorantes não tem tempo de se dedicar por exemplo ao amor ao próximo espíritos neutros sétima classe nem são bastante bons para fazerem o bem nem bastante maus para fazerem o mal tendem tanto para um como para outro e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade quer pela moral quer pela inteligência apegam-se as coisas deste mundo saudosos de suas grosseiras alegrias olha nós aí espíritos neutros então nós somos espíritos bons somos até que alguém pisa no nosso pé aí então a coisa já modifica porque aí a gente já começa a xingar já começa a brigar já começa a criticar quando a gente vê essas provocações na televisão nas redes sociais então a gente já começa a meter a boca naqueles que a gente não gosta e tudo mais então aí depois a gente rapidamente já vira poxa você está precisando de ajuda posso te ajudar então nós somos aqueles espíritos ainda vacilantes quando a simpatia nos sensibiliza ou quando a dor do outro nos sensibiliza a gente corre para ajudar quando alguém provoca a gente volta para brigar então a gente fica nessa condição de sétima classe sétima imagina a primeira classe dos espíritos puros eis aí então quando nós pegamos se nós somos espíritos ainda que somos vacilantes em fazer o bem e o mal significa que quando nós praticamos o mal nós criamos uma situação negativa contra nós mesmos fazendo com que o mundo de provas e expiações seja o ambiente ideal para o nosso desenvolvimento quando nós nos elevamos por exemplo para a ordem dos bons espíritos olha só a descrição dos bons espíritos característica geral se alguém tiver alguma dessas características por favor levante a mãozinha aí tá predomínio do espírito sobre a matéria desejo do bem suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram uns possuem ciência outros a sabedoria e a bondade os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais não estando ainda completamente desmaterializados conservam mais ou menos segundo a sua ordem os traços da existência da existência corpórea seja na linguagem seja nos hábitos nos quais se encontram até mesmo algumas das suas manias se não fosse assim seriam espíritos perfeitos ou seja né quando mostra pra nós aqui esses espíritos aí nós temos aqui então a essa ordem pertencem todos pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes dos bons gênios gênios protetores espíritos do bem nos tempos de superstição e ignorância foram considerados divindades bem fazejas então a gente vê aqui que nesse caso dessa ordem que se classifica aqui por exemplo os espíritos benévolos os espíritos sábios os espíritos prudentes os espíritos superiores e aí depois da primeira ordem simplesmente uma única classe que é dos espíritos puros então nós pegamos assim por exemplo o Chico que a gente falava dele pretensão nossa que ele fazia aqui alguma avaliação a respeito da personalidade do Chico mas certamente aqui se encontra entre os bons espíritos aquele espírito benévolo aquele espírito sábio aquele espírito superior podemos considerar dessa forma embora na sua humildade ele se coloca como um verme como aquela grama que você arranca parece outra né e não podia ser diferente no nosso caso a gente se acha como sendo ali a grande cerejeira no meio da grama enquanto que um espírito como esse se vê como a grama no meio das cerejeiras então essa é a visão que nós temos ainda por isso então quando nós falamos sobre essa ideia de felicidade ela é muito relativa ao grau de evolução que o espírito se encontra se no nosso caso nós estamos com essa dificuldade para o nosso desenvolvimento para a nossa evolução na conquista da felicidade nós vemos que a barreira somos nós mesmos que criamos pela nossa imperfeição já me colocou né os espíritos imperfeitos nem todos são essencialmente maus mas os bons espíritos já tem o desejo de fazer o bem então mostra ali essa evolução para nós desses imperfeitos nós ainda vacilamos né na melhor categoria em que nós nos encontramos nós somos aqueles que vacilam até fazemos o bem mas ainda praticamos o mal quando nós saltamos para essa segunda grande categoria dos bons espíritos em que o espírito predomina sobre a matéria aí então nós vemos essas grandes referências esses grandes modelos né a Angelina colocou no caso Madre Tereza nós encontramos ali outros tantos espíritos que mostram para nós realmente na prática tudo aquilo que diz respeito a esse grau como nós já estudamos por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo aqueles espíritos que trazem para nós aquelas mensagens educativas aquelas mensagens instrutivas então esses são bons espíritos que mostram sabedoria mostram benevolência mostram ali a superioridade naquilo que fizeram naquilo que dizem naquilo que instruem então é ali né quer dizer a distância longa é mas é uma distância acessível para nós que nós somos capazes de transpor a partir do esforço que nós investimos só dando colocar cada espírito tem a sua beleza em meio às suas imperfeições procuramos os nossos semelhantes e com eles nos sentimos confortáveis né e até mesmo por essa semelhança a gente vai se estimulando se sustentando na nossa evolução de acordo com a afinidade que nós criamos né então vamos aqui para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essa ideia de felicidade a partir daquilo que Miramês traz para nós felicidade terrestre felicidade na terra ainda não existe do modo que se pensa ser ela o planeta ainda é de expiação e provas isso nos revela o evangelho segundo o espiritismo quando passar esse ciclo de limpeza poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles na verdade te dizemos que está próximo para que entres na era da luz onde os pensamentos deverão ser trabalhados e é certamente a doutrina dos espíritos que tem a missão de mostrar aos espíritas o porvir cheio de encanto porque serão mediários mediatários desta luz toda a felicidade tornamos a dizer para teu coração nasce dentro da alma para ser ela a fonte inesgotável da vida devida se queres ser feliz procura o cristo que te mostra pelo evangelho todas as sendas da vida meios de o próprio espírito se educar observando todos os impulsos dos sentimentos e pela compreensão saber selecionar fixando-se no bem onde possa assentar o amor o próprio amor toda a felicidade tornamos a dizer o seu coração deixa eu ver aqui a felicidade está onde não existe mácula onde se desconhece o rancor o ciúme onde não existe nem lembrança do egoísmo e no dicionário da mente não se encontra a palavra orgulho no espírito puro a sua consciência é imperturbável diante de todas as emoções negativas diante de todos os males que possa ver ele não se perturba com o ambiente negativo onde esteja trabalhando para harmonizar os que sofrem no nosso caso nós somos diferentes nós somos ainda bastante bastante voláteis nesse sentido então se nós somos colocados diante de uma situação por exemplo nesse no meio dessa pandemia toda nós vemos medidas que vão sendo tomadas nós vemos ações que são prudentes nós vemos ações que são imprudentes aí nós então sentados em frente à tv nós então dizemos assim está vendo olha o que ele fez por que ele não fez isso por que ele não fez aquilo nós então somos ali muito passionais ainda então nós criticamos aqueles que fazem errado nós nem sempre elogiamos aqueles que fazem certo porque nós somos ainda muito tendenciosos nos nossos valores nas nossas preferências por isso mostra que diante dessas situações essa serenidade para nós ela acaba simplesmente se dissipando basta que haja uma pequena provocação como nós temos falado recentemente bastante nesses tempos nós estamos vivendo esse grande laboratório do mundo onde nós podemos ver situações das mais variadas é um criticando o outro é outro provocando ali os conflitos provocando guerras é dificultando ali essa o controle desse momento tão difícil que a gente vem vivendo e nós rapidamente nos envolvemos nesse clima então o espírito que já alcançou esse equilíbrio já alcançou essa felicidade ele vê e compreende as limitações que cada um vive ele não se envolve emocionalmente com a situação ele continua aqui felicidade é paz interior é paz com Jesus e paz com Jesus é trabalho permanente em favor da de luz espiritual o espírito nessas condições é o mediador de Deus na terra de modo a acender a luz do Cristo nos corações sofredores no mundo és agredido pelas sementes do mal que semeaste no passado elas são lições embora difíceis e enquanto estiveres sobre a influência da expiação não podes perceber a existência da felicidade no entanto o mal não é eterno ele vai se aliviando pelo tempo e o esforço próprio e nesta suavização pode vislumbrar o céu tocado de estrelas onde podes respirar aliviado avistando o céu e certamente compreendendo a existência de Deus a melhora da alma é sentida por ela mesma como estado de sofrimento interno ninguém esconde os segredos que traz o seu íntimo porque eles se manifestam exteriormente às vistas de todos a árvore que dá bons frutos é conhecida por todas as criaturas e ela deve ser agredida pelos famintos por quanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto porque não se colhem figos de espinheiros nem os abrolhos que vindimam luvas vindimam uvas então Lucas capítulo 6 versículo 44 eis porque se reconhece o homem de bem em todos os atos da vida que ele leva seus atos são os frutos sua palavra o ambiente em que vive e sua presença a paz ou a guerra em que vive na intimidade então a gente vê o nosso íntimo acaba se refletindo nas nossas ideias nos nossos sentimentos nas nossas palavras e nossas ações a felicidade na terra é relativa a posição tomada pela alma o seu destino é feito pelas suas ações e o que plantar hoje colherá amanhã certamente que não podes conquistar a felicidade de um dia para outro ela tem um preço no correr dos milênios não podes esmorecer a equidade deve ser consubstanciada no dever e esse na fé para que o ambiente de luz não deixe de clarear mesmo que seja pouco mas será o suficiente para avistar os caminhos que devem ser seguidos na intuição provinda do mestre se somos todos filhos de Deus como pai de amores como pai de amores esquece seus filhos do coração na verdade está perguntando se somos todos filhos de Deus como o pai de amor esquece seus filhos do coração se os pais da terra não fazem isso o do céu é que nunca pode proceder assim não existe felicidade total no mundo mas não é por isso que vamos dizer que ela não existe essa paz se encontra cada vez mais se aproximando da humanidade porque ela está preparando ela está chegando mesmo que não se perceba para a alegria dos corações aparentemente o mundo está piorando mas pelos olhos do espírito com Jesus o karma coletivo está afindando de maneira que o sol vai ser avistado para clarear as almas para sempre lembremos-nos que Deus e o Cristo nos comandam a todos e eles não erram e nossos destinos estão sendo norteados para o amor então a mensagem de Miramês bom dia abraço a mensagem de Miramês ela reforça exatamente isso para nós desculpem então mostra exatamente isso para nós que essa felicidade ela vem se aproximando essa paz vem se aproximando mas há necessidade conforme nós já estudamos com Kardec lá no livro no livro obras póstumas na sua uma das suas reflexões quando ele fala ali para nós sobre a expiação individual ele fala sobre a expiação do grupo familiar ele fala sobre a expiação coletiva da sociedade se nós vivemos ainda e certamente essa nossa essa experiência que nós estamos vivendo hoje atinge toda a comunidade planetária nós vemos que é uma experiência que todo mundo está vivendo indistintamente e agora a pergunta é qual é o proveito que nós estamos tirando de tudo isso e é aí que vem então a grande diferença próximo item aqui para nós vamos lá questão 921 saímos então aqui dessa primeira questão se o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa já vimos então que no mundo de provas e expiações a gente vai vivendo ali pequenos pequenas fagulhas desse bom sentimento mas são fagulhas que infelizmente algumas delas na grande maioria elas acabam se apagando elas não se sustentam exatamente porque nós não nos não damos essa sustentação se aquele momento nós podemos dizer assim se aquele momento de felicidade que nós estamos vivendo que nós vivemos num gesto que nós praticamos alguma coisa assim e aí então aquela luz começa a brilhar de felicidade aí rapidamente a gente muda o teor dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos essa luz então se apaga é como se nós víssemos então um grande tapete com pequenas luzes que vão piscando acendendo apagando acendendo apagando e só algumas que vão se sustentando e intensificando o seu brilho nós não conseguimos manter esse estado de plenitude porque pra isso nós precisaríamos estar com o pensamento plenamente harmonizado eu tenho assistido nós falamos do Chico agora há pouco eu tenho assistido a alguns documentários que foram produzidos sobre a história do Chico recentemente nesse fim de semana eu assisti a um que saiu há pouco tempo chamado Quando Eu Penso no Chico então são o Carlos Baccelli o Carlos Baccelli o Geraldo Lemos e mais dois convidados que participam de uma pequena mesa esse vídeo inclusive está no Youtube lá na própria lá no próprio canal que produziu o filme então eles estão sentados na mesa naquela mesa bem mineira com broa com um chazinho com um café e tal e cada um contando um pouco da história então eles vão contando ali as suas histórias e tal e o Baccelli ele tem um comentário que ele costuma falar bastante falar bastante nas suas palestras ele diz assim que ele nunca viu o Chico falar mal de ninguém e essa é uma mensagem que ele disse há bastante tempo mas que eu guardo então quando eu falei para vocês que eu tenho o Chico como uma uma referência para que a gente possa direcionar para que eu possa direcionar as minhas ações e eu penso de imediato nessa colocação o Chico nunca falou mal de ninguém aí eu falo meu Deus como eu estou longe dessa condição porque sempre me escapa ali uma crítica sempre me escapa algum comentário e tudo mais bom dia professor sempre me escapa alguma coisa que me distancia daquele ponto então quando eu consigo ficar em silêncio diante de alguma situação aí então vem aquela grande satisfação então é nesse caso e eu tenho visto também outros documentários que vão contando as suas histórias como ele fazia o que ele fazia como era seu trabalho como era sua rotina então a gente vai percebendo o que é ser um espírito que traz essa paz de consciência e o que é para nós o nosso dia a dia o nosso cotidiano questão 921 vamos lá Kardec então recebeu como resposta que não não é possível ter a felicidade completa aqui no nosso mundo mas ele coloca assim então concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada mas enquanto isso não se verifica pode cada um gozar de uma felicidade relativa já que a felicidade completa é a felicidade absoluta e que não é possível viver aqui é possível viver uma felicidade relativa essa felicidade relativa são aqueles fragmentos que eu falei para vocês que a gente acaba vivendo uma experiência positiva outra experiência positiva vivendo ali lembremos mais uma vez não confundamos felicidade com prazeres como por exemplo a gente fez ali uma viagem uma viagem que foi maravilhosa com companhias maravilhosas em lugares maravilhosos que deu tudo certo e coisa e tal e você fala assim nossa esse foi o momento mais feliz da minha vida ou seja você dependeu de lugares de eventos de momentos para que você fosse feliz e se você não tivesse feito aquela felicidade você conseguiria ser feliz ele vai dizer não se não fosse assim então na verdade você não conquistou a felicidade aquele momento para você foi um momento de alegria de prazer que você viveu então essa é a confusão que a gente acaba fazendo me lembro de uma situação em que houve um prêmio de um carro e a moça disse assim nossa eu nunca fui tão feliz na minha vida por ter ganho esse carro e aí que a gente acaba depois fazendo a confusão o carro foi para ela o motivo de felicidade se ela não tivesse ganho o carro ou se esse carro for danificado ela perder esse carro a felicidade dela vai embora significa que ela não foi feliz ela ficou satisfeita ela ficou alegre foi prazeroso para ela aquele prêmio então quando Kardec fala aqui sobre a felicidade relativa vamos entender o que significa exatamente isso diz assim para nós o homem é na maioria das vezes o artífice de sua própria infelicidade praticando a lei de Deus ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência num plano grosseiro olha só que interessante aqui né quando ele fala assim que é possível viver tão feliz quanto o mundo permitir nesse mundo onde existem tantas provocações nesse mundo onde existem tantas limitações restrições tantas necessidades dolorosas que nós estamos vivendo que necessidades são essas você precisa acordar todo dia para trabalhar para poder ter seu sustento para poder comprar as coisas depois chega no fim do mês vem aquela preocupação tem que dividir espaço com outros você vai sair para a rua você se depara com situações que são provocativas e tudo mais então num ambiente como esse é possível você alcançar essa felicidade colocado para nós aqui por exemplo quando diz assim que ele é artífice da própria infelicidade exatamente pelo modo como ele vive vai com Deus embaixador pelo modo como ele vive ou seja pelo modo como nós vivemos mas praticando a lei de Deus e quando se fala em praticar a lei de Deus a gente estudou isso né no evangelho nós estudamos também no livro dos espíritos explicações que vão falando o que significa essa lei natural o que significa essas essas diversas leis que vão mostrando para nós de que modo podemos alcançar o equilíbrio até porque vivendo em comunidade num mundo como o nosso é um mundo de muita dependência é um mundo de interdependência se você dependesse apenas de você mesmo para ser feliz seria muito mais fácil mas pelos vínculos e compromissos que nós temos uns com os outros nem sempre isso é possível por isso então essa prática da lei de Deus que significa que nós estamos então alcançando esse autocontrole alcançando esse equilíbrio mesmo compartilhando nossas vidas com outros e principalmente na categoria do nosso mundo e na classificação das famílias que são formadas hoje em que desafetos do passado são unidos para ajustes e tudo mais como é que nós podemos dizer assim que é plenamente feliz vivendo muitas vezes num ambiente tumultuado por isso então quanto mais nós praticarmos essa lei e lembrando que nessa lei de Deus nós temos muitas virtudes a tolerância a paciência a resignação a resiliência de nós cairmos mas levantarmos de novo então são diversas práticas que nós vamos então vivenciando no nosso dia a dia e nessa vida de relação que quanto mais equilíbrio nós tivermos melhor maior é a felicidade que nós alcançamos num mundo grosseiro como o nosso Kardec coloca um comentário aqui ele diz assim o homem bem compenetrado do seu destino futuro ou seja se nós temos essa confiança essa convicção de que a nossa vida futura será uma vida feliz de saber assim eu estou vivendo num mundo de provas e expiações eu tenho aqui meus desafios mas eu vou fazer tudo certinho porque o futuro me traz me reserva um estado muito melhor então se o homem se nós estamos compenetrados nesse destino não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem olha só então a orientação que é trazida pra nós pra nós essa vida aqui é interminável é sofrida é infernal é uma tortura mas se nós pararmos assim bom isso aqui é temporário eu estou vivendo esse momento porque eu tenho consciência de que o meu passado fez com que eu gerasse uma situação de dificuldade de desafio mas eu sei que eu tenho confiança que eu vou superar bem eu vou resistir a tudo isso e no futuro então tudo isso vai acabar pronto já melhorou minha condição ele diz assim então ainda é como uma parada momentânea numa hospedaria precária ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos pra ela somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos as leis da existência corpórea pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidades terrenas veremos a estas na sua maioria como a consequência de um primeiro desvio no caminho certo em virtude desse desvio inicial entramos num mau caminho e de consequência em consequência caímos afinal na desgraça essa colocação nesse último parágrafo que Kardec apresentou ele é na verdade ali um pequeno resumo daquilo que vem pra nós no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 5 bem-aventurados os aflitos quando ele fala das aflições terrenas das aflições atuais e das aflições do passado e focando nas aflições atuais ele diz assim então que a grande maioria das situações que nós vivemos das aflições foram casadas por nós mesmos e ele traz exatamente essa dica remonta na origem de tudo aí você volta volta por exemplo uma doença tá essa doença surgiu qual é a causa dela ela é genética ou ela foi provocada nem todas professor porque se você colocar por exemplo as aflições atuais surgiu uma doença que você está vivendo hoje ou numa relação em que alguém por exemplo te machuca emocionalmente numa relação familiar numa relação afetiva infelizmente não foi culpa sua foi culpa do outro né então nem tudo mas a gente pode dizer assim que de um modo geral as escolhas que nós fazemos no nosso passado médio distante ou recente né acaba sendo a causa de tudo numa doença numa condição social numa relação na vida profissional basta a gente voltar um pouquinho então a gente vai vivendo as coisas de um modo que nós achamos que é o ideal dentro de um modelo que nós achamos sem muito esforço e aí depois lá na frente vem a consequência e é o que nós estamos vendo aqui agora mais uma vez ele diz assim somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos as leis da existência corpórea ou seja é a consequência das nossas próprias escolhas deixa eu ver aqui tá, a Jane colocou né o que eu tenho para ajudar o bom ou o mau espírito né pois é então dependendo da afinidade que nós criamos a gente acaba nós acabamos então criando esses vínculos né e desses vínculos então nós vamos alimentando o nosso estado atual porque nós nos alimentamos reciprocamente aquilo que eu sou me aproxima de uma pessoa semelhante e a gente vai então se fortalecendo basta que nós façamos a seleção daquilo que nós estamos vivendo né né sim sim professor fazemos parte do teatro né mas tem situações que nem sempre né está no nosso controle nós não temos controle absoluto sobre tudo aquilo que acontece no nosso mundo então de um modo geral aí já entra então aquilo que eu coloquei para vocês agora há pouco quando Kardec fala das expiações coletivas nós temos situações que nós criamos para nós nós temos situações que nós criamos dentro da nossa casa compartilhando com outras pessoas e temos situações do mundo em que muitas vezes eu não tenho um controle direto sobre as coisas mas eu acabo sendo afetado de alguma forma e nós já estamos calejados de ver isso né que muitos fazem escolhas nós temos que obedecer e depois vem as consequências a própria vida em comunidade é assim cada um com a sua individualidade cada um com o seu interesse e aí então nós começamos a perceber que nem sempre as nossas escolhas são as melhores diante da visão das outras pessoas né o soldado colocou o ruim acontece para mostrar o bom caminho é a dualidade a clássica dualidade nós só podemos perceber a luz quando vem o escuro perceber o calor quando vem o frio perceber a importância do alimento quando vem a fome e assim a gente vai fazendo essas comparações mas quando nós prestarmos atenção com um olhar otimista valorizando aquilo que nós temos mesmo que sejam situações difíceis mas compreendendo a sua origem compreendendo a sua importância nós não temos mais essa preocupação de você ter que ficar doente para perceber a saúde você vive a sua saúde mesmo que seja precária na sua plenitude fazendo aquilo que você pode aí então nós juntamos os dois extremos e vivemos de um modo equilibrado e sereno as experiências que vão surgindo para nós posso perguntar também o que é bom ou o que é ruim para nós esse é um pensamento até que eu sempre trago para vocês que é uma visão budista que diz assim que não existe o certo e o errado porque o certo e o errado ele acaba sendo muito definitivo mas a gente tem que fazer escolhas do que é realmente bom ou o que é ruim para nós o que é bom e o que não é na verdade o pensamento diz porque até a palavra ruim traz ali uma carga negativa então a gente pensa o que é bom e o que não é bom a partir das escolhas que nós fazemos aquilo que é bom e o que não é bom para nós e para aqueles que estão do nosso lado se nós tivermos esse equilíbrio de fazer sempre escolhas para aquilo que é bom para nós e para todos mesmo que muitas vezes exijam um certo sacrifício aí então nós estamos no melhor caminho agora se nós simplesmente fazemos escolhas por fazer e deixa a vida levar para ver no que vai dar a gente já jogou a semente errada e a colheita vai ter que ser feita não tem jeito né pois é dá a impressão de que a vida é assim né Dudu que é tudo sorte e azar por acaso você foi feliz por acaso você foi infeliz a gente sabe que nós temos o controle então nós podemos controlar alguma coisa agora nós podemos controlar né alguma coisa que tem ali um controle imediato mas muitas vezes são situações que nós temos que ter paciência para poder passar não tem jeito deixa eu ver aqui rapidamente tá só para a gente finalizar aqui então na questão 921 comentário aqui de Miramês ele tem um artigo intitulado aqui para nós o destino da alma ele diz assim então no que se refere a própria felicidade parte bem considerável pertence ao espírito somos obreiros da nossa paz não obstante devemos obedecer as leis criadas por Deus as leis foram feitas devido a ignorância e quando estivermos envolvidos na maturidade espiritual as leis humanas deixarão de existir para nós porém as leis maiores que vibram na nossa intimidade passarão a nos guiar para sempre a gente já falou sobre isso né há necessidade de nós criarmos leis para direcionarmos as nossas ações pelo fato de nós nós não temos ainda aquele senso de coletividade aquele senso de responsabilidade desenvolvido então eu preciso de placas de proibições eu preciso de multas eu preciso de código penal para poder exatamente me punir naquilo que eu cometo de infração perante a vida em comunidade na sociedade terrena mas se nós pensarmos no mundo superiores nós não teremos problema por exemplo em dividirmos um espaço público porque cada um sabe exatamente ali o porquê de estar ali a importância de cada um estar ali e o direito que cada um tem de desfrutar daquele espaço porque entre direitos e deveres nós sempre valorizamos muito mais os nossos direitos então nós podemos dizer assim que é um gráfico é aquela balança na verdade aquela balança com dois pratos quando a gente coloca direito e dever um em cada prato o do direito tem um peso muito maior e o do dever ele tem um peso quase nenhum quando nós começarmos então a dar um peso maior nos nossos deveres e manter esse prato equilibrado e dizer eu tenho direito de algumas coisas mas eu tenho também muitos deveres quando nós tivermos essa consciência essas leis simplesmente deixarão de existir essas leis terrenas porque o que vai nos guiar são exatamente as leis morais olha só então você dirigindo imaginemos a seguinte situação você dirigindo o seu carro conduzido por leis morais não por leis humanas você não precisa por exemplo da sua habilitação porque você tem plena consciência que você é capaz de dirigir você não está enganando ninguém você não precisa por exemplo de as leis de trânsito não as leis regulamentares porque aquelas regulamentares as famosas placas amarelas servem apenas para organizar o fluxo são placas de organização mas as placas vermelhas são de proibição então eu não vou por exemplo parar em lugar proibido não vou fazer conversão proibida não vou exceder velocidade porque a minha consciência está dizendo eu não posso fazer essa conversão porque eu vou colocar a vida das pessoas em risco eu não vou acelerar nessa via que é uma via muito mais doméstica do que uma via de grande fluxo porque se eu for muito rápido eu posso pôr em risco a vida das pessoas eu não posso parar nesse local porque a minha presença vai atrapalhar o fluxo de pessoas percebam então que as leis morais já mostrariam para mim o que é o certo o que é o errado diante daquela daquele ambiente público então nós vimos assim no caso do bafômetro não precisaria de bafômetro simplesmente porque eu sei que o álcool prejudicaria a minha condução e eu colocaria a minha vida e a vida das pessoas em risco então nós vemos assim que quando as leis morais estão próximas estão bem marcadas na minha consciência eu não preciso de regras eu tenho consciência eu não preciso por exemplo ser parado para ser cobrado ali para ver se o documento do IPVA está pago porque eu sei que quando eu pago aquele IPVA os recursos que são recolhidos são direcionados em benefício da sociedade porque eu sei que também aquele governante também é regido por leis morais e ele sabe das suas responsabilidades então olha só quanta coisa vai acontecendo quando nós encontrarmos mundos melhores nós não temos obrigações nós temos deveres porque a obrigação dá a impressão de que é uma imposição o dever é um senso de responsabilidade mas enquanto isso não acontece Dudu a gente pode fazer com que isso aconteça conosco que nós nos preocupemos com aquilo que nos cabe o outro pode não fazer o outro está com carteira vencida está com carro sem inspeção ele não pagou as suas taxas ele comete infração isso é um problema dele a minha consciência toda essa documentação nada mais é do que papelada que eu tenho que carregar mas a minha consciência eu sei que eu estou habilitado eu sei que eu estou em dia eu sei que eu faço uma condução correta então tudo isso para nós nós vemos que as leis morais trazem exatamente isso porque o que é colocado para nós ali as leis as leis maiores que vibram na nossa intimidade passarão a nos guiar para sempre essas leis maiores se nós não colocarmos na prática para percebermos isso significa por exemplo eu não vou tomar bebida alcoólica em busca de um prazer de uma felicidade porque primeiro isso prejudica meu organismo segundo muda meu comportamento eu perco a lucidez da minha consciência com bebida alcoólica depois ingestão de qualquer substância tabagismo drogas medicamentos excessivos alimentação desregrada eu sei que isso tudo vai me prejudicar e vai interromper a minha encarnação então eu vou começando a mudar totalmente meu modo de viver simplesmente porque essas leis morais estão bem esclarecidas na minha consciência Flávio colocou uma vez há muito tempo atrás uma pessoa citou em uma palestra que se você não respeitasse uma placa de não pise na grama você não viveria uma humanidade regenerada pensando bem nem precisaria ter essa placa mas só da gente ver essa pequena violação Flávio de você não respeitar uma pequena placa porque aquela placa não está dizendo assim não mate só está dizendo não pise na grama então você pode até não ser capaz de matar mas você é capaz de parar num lugar proibido você é capaz de jogar sujeira no chão você é capaz de pisar na grama você é capaz de atravessar fora de uma faixa de pedestre então a gente muda o grau da infração mas elas continuam acontecendo e no caso de um mundo regenerado pra que você vai pisar na grama pra que você vai pisar lá você quer fazer o que naquele local se tudo que você precisa está no passeio que você está circulando Jane colocou como você se vê diante dessa confusão toda como todo mundo deve se ver você tem que ter responsabilidade tem que ter paciência porque as coisas fogem do nosso controle tem coisas que simplesmente nós não podemos controlar e essa situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que nós não podemos controlar de um modo geral mas nós podemos fazer parte da solução ou seja serenidade e responsabilidade é assim que a gente acaba vivenciando porque do contrário a gente vai ser parte do problema não da parte da solução e em qualquer situação que a gente está vivendo é exatamente isso no caso por exemplo do ambiente político do ambiente social dessa questão de doenças enfim de guerras que acontecem qual é o seu papel você está ajudando a melhorar ou ajudando a piorar não dá pra dizer que você não tem nada com isso porque como nós vimos mais acima se você não faz nada como eu falei pra vocês lá no nosso na escala espírita lá se você não faz o bem se você não faz o mal significa que você também não faz o bem então é necessário você ser ativo não existe a bondade passiva há a necessidade de você ser essencialmente ativo pra você mostrar realmente o bem que existe dentro de nós nós mostrarmos tudo isso então o que nós estamos fazendo aqui nessa situação hoje você está complicando ou você está agravando ou você está ajudando a resolver aí cada um ali com a sua consciência Dudu colocou o cara tropeçou e o tênis rasgou eu vi ele tirou o tênis amarrou os dois e jogou na fiação do poste da rua e saiu rindo pois é né Dudu no mundo de regeneração a gente não acha tênis pendurado nos fios com certeza o Dudu colocou o cara de Brasília foi fazer xixi em uma rua na Itália duas da madrugada foi parar na cadeia essas coisas também são situações assim o soldado colocou a pandemia vai mudar bastante a sociedade mundial soldado eu gostaria de ter o mesmo otimismo que você teve que você está tendo agora mas a gente lembra que a segunda guerra mundial trouxe algumas mudanças mas o mundo continuou tenso e preocupante no caso dessa pandemia nós temos oportunidade de também ter mudanças de hábitos agora a pergunta é será que esses hábitos corresponderão a uma mudança moral essa é uma chance que o mundo tem hoje de grandes transformações agora a gente tem que esperar isso acabar para ver o que vai acontecer nós tivemos aqui em São Paulo por exemplo uma epidemia de dengue de febre amarela depois que tudo isso acabou voltou tudo como era antes então quer dizer vamos dizer assim que a natureza nos dá constantes avisos e constantes estímulos para a mudança a gente infelizmente a gente não sabe aproveitar exatamente sabe por que? exatamente por essa falta de esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual como a gente está preso aqui no nosso mundo material e vivendo aqui no mundo material e achando que essa é a nossa única realidade cada um vive do seu próprio jeito enquanto nós não nos esclarecermos para aproveitar essas oportunidades de mudança a gente vai voltar a fazer a mesma coisa e se a gente não muda pelo amor pela vontade de fazer a coisa certa a gente muda pela dor essa dor está batendo na nossa porta se não for essa vira outra depois vira outra depois vira outra é aquela frase que diz assim espere o melhor prepare-se para o pior é assim que a gente vai vivendo a gente torce para que as coisas deem certo mas infelizmente a natureza humana é complicada é resistente mas a gente sabe que os espíritos estão trabalhando para isso muitos bons corações estão trabalhando para isso também vamos esperar que as coisas saiam da melhor forma a Andrea colocou por 4 ou 5 meses depois vamos voltar aos mesmos defeitos tenho fé que os bons exemplos frutifiquem torçamos para isso a Jane colocou se semearmos um hábito hoje colheremos um destino amanhã isso aí depende de cada um por isso que eu sempre falei para vocês da mesma forma que eu comentei agora há pouco a respeito do trânsito que o Dudu comentou ali em cima eu tenho consciência de que eu estou fazendo a coisa certa cada um com a sua própria consciência porque a gente lembra que a nossa evolução o nosso desenvolvimento depende de cada um se por acaso eu alcançar um estado evolutivo ou um estágio evolutivo que me permita ascender para o mundo melhor eu irei e o resto vai ficar para trás se alguém conseguir eu alcançar esse alguém vai embora e nós vamos ficar para trás então felizmente a nossa evolução depende apenas de nós é uma evolução individual enquanto o mundo ficar esperando que o outro faça a gente vai ficar nessa estagnação sempre reclamando sempre preso e tudo mais mas no nosso caso a gente pensa assim bom eu posso fazer porque eu tenho consciência de que eu estou fazendo o meu papel é assim que se importa é assim que a gente deve se importar a Cindy Zinha colocou o que assusta nesse contexto é que estamos dependendo do bom senso coletivo da responsabilidade de todos pois é façamos a nossa parte é o que importa não podemos controlar os outros mas seja que Deus quiser hábito e vício pois é os dois acabam sendo ali tem um limiar muito muito tênue a Jane colocou hábito colheremos um caráter assim como se semermos um caráter hoje colheremos um destino amanhã tem sentido né Jane o Brás colocou o cristianismo no Brasil está passando por uma fase de depuração de transformação né Brás porque o desvio a deturbação dele já aconteceu há bastante tempo o cristianismo se tornou uma religião e perdeu o seu aspecto filosófico felizmente a doutrina se baseia nesse aspecto filosófico e isso que faz com que nós vejamos esses valores independente de qualquer tipo de prática superficial o Fatival colocou para a gente finalizar é muito necessário que eu entenda que os seres atingidos não são responsáveis eu sou responsável também pelos atingidos né de fato e para tranquilizar a gente lembra que nesse fim de semana mesmo lá no seminário que aconteceu lá no Paraná o Divaldo fez uma palestra no final no sábado à noite ou domingo à noite não lembro e no final o Dr. Bezerra de Menezes como sempre trouxe através da psicofonia aquela mensagem e claro o tema não podia ser outro se não falar sobre tudo isso que está acontecendo e uma coisa que ele colocou que me chamou bastante atenção é um áudio um vídeo de mais ou menos sete minutos eu até postei lá no nosso grupo no Facebook depois vocês acessem lá ele tem uma coisa interessante ele diz assim que aqueles que desencarnaram oremos por eles eles tiveram que desencarnar e aqueles que ficaram também façamos a nossa parte para tranquilizar e harmonizar aqui o nosso ambiente não adianta a gente entrar em pânico e tudo mais as coisas são como são né e a Chaconete colocou né caráter nasce com o ser humano mas né mas se é um bom caráter ou não a vida vai mostrar né e através do desenvolvimento também a gente vai aprendendo o Dudu colocou os bons estão sendo recolhidos para a sua melhor estrutura como seres espirituais que movem seus instintos para melhor transformação do seu ser né estamos purgando para o melhor proceder no futuro ainda incerto que há de melhorar com certeza né pois os pais estão no leme desse barco chamado terra e assim a gente vai então é isso pessoal eu li aqui só um trecho do que Miramês trouxe para nós deixa eu só finalizar aqui essa leitura que eu comecei aqui em cima ele diz assim né o destino da alma é ser feliz que eu falava aqui sobre as leis que vibram em nossa intimidade passarão a nos guiar para sempre né o destino da alma é ser feliz é amar em todas as dimensões em que se possa engrandecer cada vez mais a doutrina espírita juntamente com Jesus que é seu sustentáculo nos oferece tanto na carne quanto no mundo espiritual meios e métodos para verificar a nossa maturidade despertando-nos para a vida real a verdade começa a surgir nos nossos caminhos nos dando mais segurança no avanço espiritual certamente que na terra não existe felicidade na maneira que a ideamos no entanto a felicidade relativa existe com o conhecimento desse ambiente de luz os benfeitores espirituais que se comunicam com os homens deixam traços dessa felicidade no que falam escrevem e inspiram os homens para o bem comum nada existe separado de Deus ele o magnânimo senhor está ligado a sua criação em todas as faixas da vida nos ofertando paz e inspirando amor nos ensinando a caridade e mostrando como deve ser a vivência da fraternidade desde quando tomamos um corpo físico a influência da matéria já nos impede a felicidade no entanto é nela que formamos a base de bem estar grandioso se não existe a felicidade na terra nela ficamos sabendo da sua existência nos planos elevados e a maior alegria é que depois de alcançarmos esse estado da alma nunca mais regredimos na terra há momentos felizes em todas as áreas como que as explosões de luz da divindade a nos falar do verdadeiro bem estar que devemos com o tempo conquistar o reino do mundo está dividido entre a luz e as trevas então ele não pode subsistir as variações são inúmeras sem a devida segurança espiritual se um reino estiver dividido contra si mesmo tal reino não pode subsistir mensagem aqui de Marco tchau André e finalizando ele diz assim é o que se passa no planeta os próprios homens tem sentimentos bons e maus eles se misturam se dividem assim não pode subsistir a verdadeira felicidade no entanto com o tempo a força do Cristo e na força do Cristo o mal vai ficando escasso e o bem na forma do amor vai dominando os corações é dessa forma que vai chegando ao coração do homem a felicidade depois do Cristo passamos a acreditar na felicidade naquele paraíso que devemos encontrar dentro de nós nessa transformação interior o exterior deve corresponder às mudanças ou seja começa dentro reflete para fora somos responsáveis pelos nossos destinos de certo modo depois de Deus somos nós que devemos construir a nossa vida somos punidos pelas infrações que cometemos como sinal de que não devemos continuar nos caminhos do erro no entanto nesse caminho extraímos excelentes lições sobre as leis de Deus se não sabemos ao certo o que é falta nos princípios da nossa vida devemos aprender a nossa própria custa ou seja se não aprendemos na teoria temos que aprender na prática todos passamos por essas vias são como as escolas para as crianças aprenderem o que não sabem e por vezes não querem nada se faz sem a permissão de Deus inclusive epidemias medita nisto e verás como flui a vida em todas as direções que o amor nos faz verificar aparentemente o mal é caminho para o bem e ficarás sabendo mais tarde que não existe o mal mas apenas mudanças favoráveis ao bem o destino da alma traçado por Deus é um bem estar indizível que se chama felicidade então meus amigos fechando por aqui esse nosso encontro a gente falou bastante sobre essa ideia de felicidade a conjuntura atual que nós estamos vivendo esses desafios constantes que vão nos provocando nos chamando para determinadas atitudes para determinadas posturas principalmente uma postura interior que vai refletir exteriormente então não é possível ser feliz aqui mas é possível construir a felicidade a partir dessa felicidade relativa depende do estado de espírito de cada um se nós somos guiados pelos estímulos do mundo ou se nós somos guiados pelas leis de Deus gravados na nossa consciência próximo encontro nosso questão 922 que vai falar sobre a felicidade terrena mais uma vez então é isso pessoal encerrando por aqui o nosso encontro de hoje